Mais um dia aqui na obras de gesseiro e o Jorge está fazendo, passando a primeira fiada de gesso, com a desenpenadeira de fibra maior, para preencher a parede, então aqui é o preenchimento da parede, já fez o gesso, aí para quem está começando ou quer fazer o seu trabalho em casa, o homem é de giro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que eu vou vender? Vai vender seu banho? Não, não tem nem como? Vende meu banho? Esse é um acabamento que ele está fazendo no canto, está nivelando, porque a parede é um pouco torta. Então ele está fazendo uma quina de fora a fora, porque a parede é torta, e ele está nivelando essa quina para ela ficar com um aspecto mais agradável, mais linear, mais retinho. Esse cortezinho aqui vocês têm que fazer, beleza? Olha, na emenda. Ah, o corte na emenda, porque em cima já tinha o gesso, né? É, sem o cabelo doce. Para nivelar a parte de baixo com a parte de cima. Bora? Bora. Agora vem com a régua. Ai, seu amigo. Aqui. Aqui. Tá bom, deixa eu ver o meu botão. Aqui. O que é isso? Pessoal, você que segue ou você que está vendo o vídeo aí pela primeira vez, que está buscando algo sobre o gesso, deixe nos comentários aí, porque com certeza o homem ali consegue resolver para vocês, fazer um vídeo específico, dando uma aulinha grátis aí para você fazer o seu trabalho em casa. E aí E aí Agora a régua novamente Eu fui, voltei. Voltei de novo, agora eu vou passar cruzando. Aí ó, importante viu? Passar o gesso cruzando. Então por exemplo, ele foi de uma forma sempre buscando a desempenadeira jogando para cima e agora ele está vindo na horizontal. Na horizontal. Cruzando. Para tirar a ondulação que fica na parede. Para tirar a ondulação da parede. Ajuda tirar a ondulação da parede. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí